Existem jogos aí que a gente joga e eles são bem maneiros, mas às vezes o protagonista dá uma leve avacalhada, ou às vezes o jogo é ruim pra caramba mesmo. No vídeo de hoje nós iremos falar de jogos aí que tem protagonistas que são bem chatos, e né, óbvio que muitos aqui são do meu ponto de vista, pode ser que você goste desses protagonistas, tá, e não tem nenhum problema. Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, e lembrando que se quiser participar aí pra ganhar um Play 5 ou mais outros prêmios aí, acessa logo aí o link que está aí na descrição pra vocês, e também participe do nosso grupo de promos, onde a gente tem muitas coisas de consoles, tecnologia, etc lá, beleza? E vem comigo pro vídeo. Nós temos o Duke de Duke Nukem Forever. Bem, Duke Nukem Forever levou o Forever para ser lançado, e essa piadinha aí eu não aguento mais, mas enfim, esse jogo demorou muitos anos para sair, né, o Duke é um personagem escrachado, cheio de piadonas, de tiozão, na época, lá nos anos 90, pô, era engraçado, a gente ria, a gente era novinho, né, mas com o tempo as piadas vão mudando, né, os tipos de piadas, as piadas às vezes vão ficando um pouco mais... Ele já é, enfim, depende muito também da pessoa, mas o fato é que quando o Duke Nukem Forever saiu em 2011, as piadas de tio do Duke já estavam um tanto defasadas, e acabava que ele ficava andando e falando várias piadolas que enchiam o saco e faziam a gente não conseguir tolerar mais o Duke naquele jogo. Talvez também porque parte disso eram os jogadores com muita raiva desse jogo ter demorado a sair, e quando sair era uma bela de uma porcaria, né, então juntava já os dois ali, a personalidade do Duke que ficou muito defasada, e ficou muito sem graça, cheio de piadolas ali o tempo todo, que, assim, não acrescenta em nada, você fica falando, é maneiro, não aguento mais, eu quero fechar esse jogo, e basicamente é isso aí que acontece. Infelizmente, nem todo jogo é perfeito, e o melhor Final Fantasy de todos, que é o 12, tem um defeito, e esse defeito é justamente o seu protagonista, onde eu não gosto muito, e eu acho que a vasta maioria fãs do melhor Final Fantasy de todos, Final Fantasy 12, também vão concordar. É engraçado porque muitos falam que o melhor Final Fantasy de todos é o Final Fantasy 12, entretanto, o Van, que é o protagonista, ele meio que dá uma estragada, porque ele é fraco. Sim, eu sei que isso aqui pode ser pessoal, e talvez você ache outros protagonistas de Final Fantasy mais chatos, tem o Paidos também, que ninguém merece, a galera também não gosta muito dele. Mas o Van, tem um problema, assim, que ele, tipo, não é aquele chato, né, ele é um protagonista, meh, eu acho que essa é a melhor definição pra ele. Ele tem um background e tal, mas pra história, pro peso da história, ele não é, ele não parece protagonista, entendeu? É o que eu falo, você pode pegar vários outros personagens que estão ali na party, e colocar eles como principal, que eles funcionariam da mesma forma, ou até melhor que o Van. Então, você vê que ele não tem um peso, ele fica muito ali de secundário, ele é meio que aquele cara que tá ali, né, tá ali, vai ajudar a galerinha, tá, e faz o papel dele, assim. Também não é uma história horrível, um personagem horrível, mas vocês entenderam, né, é um personagem meh, eu acho que essa é a incrível definição desse personagem. Um dos personagens recentes aí, que deu o que falar, por ser um personagem extremamente chato, é a Frey, do Forspoken, né. Essa personagem, ela ficou, virou um meme, né, basicamente por causa das suas falas, um tanto vergonha alheia, meio, sei lá, né, eu não sei explicar muito não, mas é muito ruim as falas dela. Ela é uma personagem que se acha muito, é meio que explosiva ao mesmo tempo, ela dá uns fora do nada na algema dela, por exemplo, né, então assim, é uma personagem que irrita, ela irrita as falas dela, sou bem irritante, ela sempre está aparecendo, tentando sempre fazer umas frases de efeito ali, ah, é isso que eu faço agora, uau, magia, nossa, é um negócio extremamente irritante, eu não sei se é porque eu já estou ficando velhinho, e talvez adolescentes dá uma leve irritada, mas eu acho que não, acho que é a personagem mesmo, porque eu não sou o único que não gosta dessa personagem. Nós temos o Sergei, do Atomic Heart, outro jogo recente aí, o Atomic Heart é um jogo legalzinho ali, né, a gente tem nossa review aqui no canal, inclusive, tem os seus problemas, enfim. Mas o Sergei, né, é um protagonista chato, meio chato assim, vários momentos você está andando, é a carniça defumada aqui, carniça defumada ali, toda hora o personagem está falando, carniça defumada, mano, quem fala carniça defumada, velho? Chegava a ficar irritante isso daí, e não só isso, a personalidade dele era meio esquisita, do nada, ele dava umas explosões ali, ficava extremamente irritado, de uma forma muito over, assim, sabe, passando bem aqui do limite, falando, não precisa disso, e ao mesmo tempo ele era um cara extremamente puxa-saco, ali ele não tinha, tipo, visão crítica, você tinha a mão ali dele, né, nesse jogo, aqui a gente controla ele, e a mão que conversa junto com ele, a mão era muito mais racional que ele, tentava mostrar o outro ponto pra ele, e ele não enxergava, não, nossa, esse personagem irritava em diversos momentos ali, o jeito dele não é muito agradável, não. Aqui eu usei um critério um pouco diferente para falar de protagonistas ruins, e nós temos o viajante, ou traveler, de Genshin Impact. Esse personagem, assim, não dá meio que pra falar que é um bom ou ruim personagem, porque o personagem não fala, basicamente quem fala por ele é a Paimon, que é insuportável, mas o que eu quero falar aqui é que esse personagem, ele é ruim em relação aos outros personagens, porque o Genshin Impact, né, é um jogo de mundo aberto com gachas, ou seja, você pega personagens, né, e o traveler, né, o viajante, é o personagem que você tem no começo do jogo, você já tem ele ali na sua pare, e é óbvio, né, que por ser um personagem que você não vai gastar dinheiro de verdade, né, a Mihoi, a empresa do jogo, coloca ele fraco, que é justamente pra você pegar os outros personagens ali, né, no banner desses personagens. No Dendro, ele até melhorou um pouquinho até onde eu parei de jogar aí já há alguns meses, né, mas no resto, ele sempre foi um personagem muito fraco, dava pra você compor ele em alguns times ali, mas sempre tinha personagens que fazem coisas muito melhores que ele, isso aí é inevitável, né, e simplesmente, né, é um personagem principal que quase ninguém usa no jogo, né, ele é bem esquecido, são poucos aí que gostam de usar o traveler. Um dos meus Assassin's Creed menos favoritos é o Assassin's Creed 3, e ele tem um culpado, Connor, que eu não tenho nem coragem de falar o nome dele mesmo, de nativo. O Connor é um personagem muito serião, muito, assim, neutro, parece que ele não tem emoções, sabe, mas às vezes ele é meio arrogantão, é um tipo de personalidade, assim, que eu não curto muito. Por exemplo, no começo do Assassin's Creed 3, a gente joga com o pai dele, e é um personagem muito melhor. Sim, eu sei que tem muita gente que gosta desse personagem, é engraçado, e eu sei que ele teve um passado ali bem complicado, e que isso molda, ele é um personagem cego justamente com seus objetivos, a vingança dele e tal, que deixa ele cego, arrogante, e ele tá o tempo todo pensando nisso, mas é uma personalidadezinha meio chata. Sim, é uma personalidade justificável, mas isso não quer dizer que era legal. Eu acho que o que impacta muito, de muita gente não gostar do Connor, e eu inclusive, é que ele veio logo depois, tipo, do Edson, meu amigo. O Edson, ele, tipo, o Edson, ele sofreu um pouco de hate, porque o Altair era maneiro, era badass ali. Não era um baita, assim, de personagem, mas era badass. E aí veio o Edson e conseguiu superar o Altair, e aí ficou muito difícil pro Connor. Eu acho que isso também impactou, mas a personalidade dele também é meio de pedra ali. Eu não curto muito, e é um protagonista que eu acho muito chato, mas eu sei que tem muita gente que gosta dele muito, cara, é engraçado. Por último, nós temos o Bubsy, do Bubsy 3D. Esse jogo é um verdadeiro meme aí, né, os jogos eram ruins, e aí veio o Bubsy 3D, que é pior ainda, um negócio horroroso pra época. Ainda, os gráficos eram horrendos, a jogabilidade era tudo horrível nesse jogo. E aí a gente não pode deixar de falar do nosso incrível personagem, que era o Bubsy, que fazia o tempo todo uma piadola, falava pra caramba, quando o bicho não parava de falar, velho, era muito chato. Você quando não entendia, ele já era chato. Depois que você joga, ou vê uma gameplay, que aí você já entende talvez o inglês, é pior ainda, porque você entende o que ele fala. Aí o negócio ainda, acho que o personagem fica pior. É umas piadolas, uns comentários desnecessários, e ele fala demais, cara. É engraçado, é meio que proposital, né, mas ele é chato mesmo. E inclusive, se eu não me engano, nas opções do Bubsy 3D, dava pra você mutar as falas do Bubsy. Eu acho que até os caras aí, os criadores, sabiam que... Pô, que boneco chato que a gente criou, né? Vamos deixar os caras tirar a voz dele aí. Pois é, isso aí acontecia mesmo. E meus queridos, se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários, os personagens principais que você não gosta tanto. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pôr, até a próxima, e tchau!